Oi, tudo bem, meus lindos e lindas? Então, tô aqui de novo pra fazer o restante da construção da casa do Minecraft. E agora vamos fazer algumas finalizações, né, pra deixar tudo certinho. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui também, né, opa, aqui não. Aí eu vou tá abrindo aqui, colocando aquela cerca pra ficar grades. Dessa vez eu não quero colocar vidro, né, não agora, talvez, mas depois, assim, quem sabe. Vou colocar esse aqui, colocar grades. Vai ser bem interessante porque aí eu vou poder ver lá fora, quando aparecer algum monstrengo horroroso. E aqui, como vocês estão vendo, vou colocar a minha... como fala, gente? Aqui vai ser as estantes dos livros. E aqui eu vou colocar um negócio pra mim fazer os encantamentos. Nessa sala, próximo da lareira, vou ficar tudo quentinho. Aí aqui eu já cortei a cena e vim pra fazer um outro lugar pra sentar essas coisas, né? Claro que é só de enfeite, eu acho que não dá pra sentar, não sei. Aí eu vou fazer aqui e eu fico girando esse mouse igual uma retardada, né? Não sei se vocês repararam. Pronto. Achei tão bonitinho. Fica pra ser na sala, né? Aqui um baú grande. Aqui, pronto. Vamos ver se eu não vou enjoar dessa casa, né? Demolir e fazer de novo. Aqui eu vou usar o mesmo esquema de colocar a cerquinha pra fazer as grades. E aqui eu vou abrir até embaixo pra me colocar essas grades. Sabe por que eu gosto de fazer... que eu tô fazendo isso? Porque lá daqui de dentro eu posso ver quem tá andando lá fora, entendeu? Na outra casa que eu tinha, do outro save, eu usei vidros por toda parte. Mas dessa vez, não. Ih, gente, essa parte aqui é porque eu já gravei. Então, né? Não vou refazer. Mas essa parte aqui, com certeza, eu vou colocar uma porta. Tá? Essa parte aqui eu acabei de colocar a cerquinha. Que não é cerca, que vai ser a minha grade lá, tá vendo? Eu vou colocar... É... Porta. Provavelmente aqui vai ser uma porta. Mais pra frente. Mas... Vou deixar assim. Nossa! Tanto gira-gira de mouse, credo. E a parte de cima, que eu vi um erro bem aqui, ó. Aqui eu vou deixar tudo igual. Opa! Vou deixar tudo igual. Até embaixo a grade. E vi um defeito no teto também. E aqui, ó. Olha. Gente... A pessoa é louca, né? Mas eu tô mostrando assim, porque aí vocês veem o detalhe da casa, entendeu? Eu vi um erro bem aqui, ó. Mas deixa abaixo. Eu vou descer. Vou ver se eu consigo consertar o erro. Você viu como que ficou o meu quarto? Esse vai ser o quarto. E... Deixa eu ver aqui. Ah! Olha só o que eu fiz ali, gente. Coloquei grades em cima. Tá vendo? Agora aqui eu vou mostrar pra vocês colocando embaixo. Que é o mesmo esquema, né? É o mesmo esquema. Só que... Eu não gostei muito dessa frente, não. Se vocês quiserem me dar uma sugestão. Tá bom? E aqui, provavelmente, eu vou estar colocando... O telhadinho até embaixo. Né? Pra ficar uma caidinha do telhado. Pronto. Tá quase finalizando. É... Outra coisa que eu... Depois que eu gravei, eu fui ver. Eu acho que eu não devia ter colocado... Aqui. Entendeu? Não sei. Eu acho que ficou meio estranho. O que vocês acham? Porque o lado de lá eu não fiz. Essa parte aqui de telhado. Vocês acham que ficou bom? Olha que linda minha casinha, gente. Que fofa. Não é nem tão fofa assim. Aqui eu vou colocar as luzes, né? Vai que tem algumas alienígenas, monstros horrorosos. Querendo... É... Me atacar. E aí... Aí, mas... Mas depois eu vou fazer o quê? Fazer uma fazendinha. Vou começar a incrementar. Entendeu? E... Aqui... Tá tudo certo. Aqui que eu vi o erro, ó. Tá vendo? Aqui. Pronto. Então, gente. Essa é a frente da minha casa. Por enquanto. Tá? Com certeza vou alterar alguma coisa. Ela está em volta. Uma ilhazinha. Olha que gracinha. Olha que fofo, gente. Essa parte aqui, perto da lareira, com certeza... Ah, não. Essa não é a outra. Eu vou fazer uma porta ali. Provavelmente, eu vou fazer uma porta. Não vou deixar assim. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da minha casinha. Se vocês não gostaram, deixa um recado falando que vocês não gostaram. O que eu poderia estar mudando. O que eu poderia estar acrescentando. O que eu poderia estar tirando. Tá bom? Compartilhe o meu vídeo. Deem like. Sugestões. Estou aberta a sugestões. Um mega beijo pra vocês. E até a próxima, gente. Beijos e fui!